Fala pessoal, tudo bem? E aí tá começando mais uma aula hoje aqui, terceira aula inclusive aqui do nosso curso de desenho, né? E hoje nós vamos falar sobre sombreado. Um tópico que a gente não conversou ainda, né? Mas que é muito importante, deve ser levado em consideração, porque não tem como a gente fazer um desenho sem dar profundidade nele, né? Não tem como a gente fazer um cenário, um personagem, uma paisagem, um animal, um veículo. Não tem como a gente fazer qualquer coisa sem dar uma profundidade pra você demonstrar que aquele objeto tem uma parte frontal, uma parte traseira, laterais, etc e tal. É legal a gente fazer arte chapada, né? Vamos dizer assim, só na arte final, só o contorno, né? Com caneta e tal. Mas você conseguir fazer aquele sombreado, né? Jogar aquela cor, seja de maneira digital, por lápis, pincel, sombreado no grafite, ou mesmo na própria arte final mesmo, com a caneta, por meio de rachura, é importante você conhecer algumas noções básicas aí pra conferir volumetria, né? Então a gente vai começar a conversar sobre isso hoje, mas também é um tópico muito abrangente, então existe muito a ser conversado, mas como eu disse na aula passada, né? Vamos por partes, vamos começar de leve. Bom, começando. Quando a gente conversa sobre degradê, o que é o degradê, né? O degradê é aquela noção de que a gente vai sair do escuro e vai passar pro claro, desse jeito, pra conferir um sombreado, né? Desse jeito. Existem aí algumas regrinhas a ser seguidas pra gente aplicar luz e sombra, que é justamente o posicionamento de um objeto em relação à luz e em relação à sombra. Nós temos aqui, vamos dizer, um quadrado aqui assim, né? Se a gente vai colocar a luz vindo lá de cá, depende muito do tipo de superfície que você tem aqui. Se é uma superfície reta, chapada, ela vai ter um tipo de sombreado. Se ela é uma superfície arredondada, como se fosse um cilindro, isso aqui no caso é um cilindro visto de lado, né? Se a gente fosse ver ele em cima, ele seria assim, né? Então, vocês observem como que é possível sombrear esse cilindro em 3D, deste jeito, e sombrear na lateral, deste jeito também. A nossa mão, ela tem um peso, né? Então, nós temos a pressão que a gente costuma colocar no nosso traço sempre, né? A gente tá acostumado a fazer os traços. Ah, esse aqui eu tô usando bastante coisa da minha força. Ah, esse aqui eu tô usando fraquinho. Ah, esse aqui eu tô usando mediano. Cada traço tem aí uma porcentagem, vamos chamar de 0 a 100%, né? Então, você tem aí uma porcentagem que você vai usar da sua força pra poder fazer um tracinho mais fraco, um traço mais pesado ou um traço mediano. Então, digamos que eu coloquei 10% da força aqui, nesse. Aqui eu coloquei, talvez, 70% da força e aqui eu coloquei 40%, né? O que você precisa fazer em um degradê do escuro pro claro é você vir adicionando ou diminuindo a pressão na sua mão até ela ficar fraquinha. Então, a cada traço que você coloca, pensar assim, né? A cada traço que você coloca, vamos dizer que esse aqui tá com 100% de força. 100%, 98%, 95%, 92% e vai diminuindo, sabe assim? A cada traço você tem que ajustar a sua força pra ir diminuindo assim, a força do traço pra que ele fique mais fraquinho. Quando você coloca isso multiplicado várias vezes, lado a lado, desse jeito, fica um efeito mais legal, tipo, fica um efeito degradê assim, né? Contínuo, né? Meu dedo ficou sujo agora aqui, ó. Então, quais são alguns bons exercícios que eu tenho pra poder exercitar essa noção de peso da mão, né? Porque você ter o controle nesse peso é essencial. Eu diria pra você, por exemplo, fazer assim, né? Você pega aí um espacinho daqui até aqui, mais ou menos, assim, ó. Desse jeito. E vamos tentar pensar aqui. Você precisa sair aqui do 100% aqui assim e chegar no 0% aqui assim. Ou oposto, né? Vice-versa. Você tem que controlar os seus traços de modo que você sai daqui e vem clareando, clareando, até chegar lá de maneira igual, né? Eu sempre passei esse exercício pros meus alunos e o que que muitas vezes eles fazem, ó. A maioria das pessoas, vocês podem tentar, inclusive, na casa de vocês pra fazer um teste, mas a maioria das pessoas faz sempre a mesma coisa na primeira vez, ó. Elas vêm controlando o peso, vão diminuindo. Ah, legal, tô diminuindo aqui. Aí vem e já acabou aqui. Tipo, não tem força suficiente pra chegar até lá. Você vê que era pra ter chego até lá, mas não chegou. Parou aqui. Outras pessoas fazem esse erro aqui, ó. Eles vêm. Conseguem fazer tudo, né? Vamos dizer assim, ó. Vai lá. E aí, aqui no final, clareia. Aqui nós temos dois erros, né? Vamos deixar bem pertinho pra vocês verem, né? Vocês podem observar que aqui, ó, daqui pra cá, não teve desenvolvimento de sombra nenhum. Tá basicamente a mesma coisa. Tem um tracinho aqui, ó, mais forte, né? Aqui. E aí, vai basicamente a mesma coisa até lá, até ele terminar fraquinho do lado de lá. Então, não pode acontecer isso. Isso está errado. Você precisa controlar o traço pra que ele venha certinho, organizando a porcentagem dos 100, 90, 80, 70, 60, e vai indo até chegar no zero. Então, se você tem aquela linha daqui até aqui, você vai organizar. Você vai fazer um pouquinho de cada vez. Você vai assistir, você vai olhar, parar e parar e fazer de novo. Então, ó, vamos vindo aqui assim com bastante força. Ok, eu paro. Vamos olhar. Falta aquilo ali? Massa. Então, vamos continuar. Controla aí o peso da sua mão pra que ela não fique muito pesada, mas que você também consiga calcular que está tirando a pressão da mão. Ah, está indo bem. Ok, está na metade agora. Então, vamos lá. Tirando mais um pouquinho. Tá. Mais um pouquinho aqui. Tá. Beleza. Então, está bom. Então, nós temos aqui um degradê que veio do começo até o fim, né? Vocês podem ver a diferença entre eles aqui assim. Cuida também pra manter o mesmo tamanho de linha. Vocês podem ver que o desenho que eu fiz aqui, né? Ele foi um retângulo, né? Ele tem esse formato retangular aqui assim, ó. Eu consegui fazer essa área inteira preenchida. Muitas pessoas, quando tem que fazer um degradê, eles acabam fazendo esse tipo assim, ó. Você tem que... Na teoria, você vai ter que fazer um traço que é desse tamanho, né? Um espaço. Você tem um espaço desse tamanho pra poder cobrir. Aí a pessoa vai e começa a fazer assim, ó. Ela começa a fazer a sombreada aqui. Aí ela vem diminuindo. E vai fazendo isso até chegar lá de lá. Mas, ó. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui, esse traço aqui assim, é muito comum de aparecer também em quem está começando. Você tem que evitar fazer esse triangulinho, né? Esse formato triangular que você fez aqui assim. Tem que evitar fazer isso. Você tem que manter uma coisa só. Dá trabalho. Claro que dá. Você tem uma região grande, mas você tem que vir com cuidado. Regula seu traço aí e faz o controle da mão pra que você consiga fazer tudo caber no espaço que você tem. Ah, mas se o espaço está ficando maior do que isso, eu não tenho como fazer um traço assim e manter ele bonito. Claro que não. Mas é pra isso que existem técnicas pra você fazer a área, né? De maneira melhor e por partes. Você vai fazer um pedaço, depois você vai fazer outro, depois você vai fazer outro. Desse tipo assim, né? Vamos pensar que a gente teria aqui uma região, vamos dizer assim, né? Uma escala menor, né? Temos que pintar esse quadrado. Vamos pensar que esse quadrado aqui ele estava bem grandão. Eu não vou fazer uma vez só grandão aqui assim, né? Eu vou dividir ele, pensar na minha cabeça aqui, que eu estou dividindo ele talvez em três partes assim, ó. Aí eu vou pintar desse jeito, né? Vou fazer esse aqui, um pouquinho aqui, vou parar aqui assim. Aí eu de cima, eu vou vir fazer um pouquinho aqui assim também. Aí eu vou fazer o outro do lado de cá também. Desse jeito também. Vejam que daqui, desse aqui, estava em 100% de força. Aqui, ó. Mas aqui, eu cheguei mais ou menos está talvez em 70% de força ou 60%, sei lá. Então vocês veem que não é o zero, né? Do lado de cá. Eu ainda estou regulando o caminho aqui assim. Eu parei aqui, mas se eu estou consciente de aqui estar com 60% de força e ainda faltam os outros tantos para poder chegar até lá. Quando eu for dar continuidade a partir daqui agora, eu tenho que manter a mesma pressão e avançar um pouquinho mais com ela aqui assim, para não ter muita diferença. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Vocês não podem entrar, voltar o traço e ter isso aqui, ó. Está vendo? Está vendo essa área preta aqui assim, ó? Não pode acontecer isso. Você tem que ter uma boa, um bom conhecimento do peso da sua mão para continuar com a mesma pressão que você tinha anterior e avançar, seguir em frente. Né? Desse jeito. Ah, mas como é que fica o espaço entre eles? Então, aí começam as técnicas, né? De misturar. As técnicas de mistura referem-se à rachura, cruzada, aos efeitos de sombrear assim de maneira circular, do tipo assim, né? Você pode fazer circular, você pode fazer linha, assim. Existem vários estilos, mas de um jeito ou de outro você precisa vir com a mão mais leve do que você estava para poder preencher esses espaços que tem aqui, ó. Esses espacinhos vazios. Do tipo, se você veio usando aqui assim, 100% da sua força, você vai usar uns 10% só, só para poder preencher os negócios bem fraquinhos, assim, ó. Bem fraquinhos. Está vendo? Então, com toda a calma do mundo, eu vou até aproximar aqui o rosto aqui assim, para poder fazer bem com calma. Veja que está num ângulo diferente. Eu estou desenhando no outro ângulo que estava antes e também tirando a pressão do mesmo jeito. Eu só estou tomando cuidado para poder passar por cima de tudo com um traço bem fraquinho. Só de fazer isso, né? Vocês já podem comparar em relação ao outro ali de cima, né? Passar aqui assim, ó. Vê que esses dois aqui, ó. Esses dois de cima aqui, eu fiz uma malha cruzada. Uma malha cruzada só. Está vendo? Só como que é diferente desse aqui, ó. Imagina só que com uma malha cruzada você já não conseguiu fazer esse efeito. Imagina se você não fizer outros. Eu fiz ela no zig-zag, tá? Zig-zag no formato de linha igual a esse aqui, ó. Imagina se eu vier colocando agora esses círculos aqui assim. Vai ficar muito melhor. Então, vamos lá. A gente vem colocando assim bem fraquinho, tá? Nos cantinhos, ó. Bem fraquinho. Acionando aqui assim para manter o controle. Então, já começa a aparecer aí um formato mais legal. Um sombreado mais homogêneo, uma região maior, né? Uma coisa que você pode juntar vários blocos, vários pedaços para poder fazer é uma área grande, né? Então, a gente começa a aplicar isso nas formas geométricas, né? Então, vamos falar sobre elas. Quando a gente fala em formas geométricas, a gente fala no nosso clássico, né? Quadrado, cubo, nós temos cone, nós temos esfera, nós temos cilindro, sei lá, existem vários de losango e hexágono. O importante é que você tem que lembrar que cada um deles tem a sua própria geometria e cada um deles tem a sua própria superfície e algumas são retas, outras são curvas, né? E existe muita diferença entre uma superfície que ela é curva e uma superfície que é reta na hora de sombrear. Porque a superfície reta bate a luz basicamente numa coisa só, assim, numa vez só. Agora, a superfície curva tem uma diferença entre a região da luz e a região da sombra, né? Então, vamos olhar aqui de novo, ó. A gente observa aqui que existem duas formas, né? Essas duas formas parecem ser um círculo, né? A gente tem aqui assim. Só que uma delas pode ser plana e a outra pode ser tridimensional. Como que a gente pensa nisso de maneira tridimensional e a outra chapada, a outra plana? É simples, vamos pensar na moeda, por exemplo, né? A gente tem aí uma moeda aqui embaixo, aqui assim, ó. Se isso aqui fosse uma região reta completamente chapada, nós teríamos aí a lateral dele, né? Mais ou menos assim, ó. Então, nós temos aí uma versão aí uma moedinha de um real, né? Essa região inteira ela é chapada em relação a essa que seria uma esfera. Vamos pensar que nós temos aqui uma bola em cima de uma mesa, por exemplo, né? Se a luz está vindo daqui e a luz está vindo daqui, nós temos que levar em consideração que essa região aqui é reta e aqui é circular. Então, o tipo de luz que isso aqui vai receber é bem mais chapado. Vai ter um pouquinho de luz aqui assim, ó. E um pouquinho de sombra, mas basicamente ele não vai ter muita diferença. Vai ter diferença aqui embaixo porque é outro nível. Outra coisa. Agora, aqui na região que nós temos aqui da esfera é diferente. Para tratar de uma região esférica nós temos que lembrar que existem zonas diferentes da sombra, né? Existe a região onde a luz bate, né? Que é a região mais de cima aqui assim onde é tudo iluminado. Aí no meio do caminho nós temos a região da sombra inteira onde, mesmo essa região da sombra inteira existem também algumas zonas menores, né? Vamos falar que nós temos aqui assim, né? Uma divisão aqui, ó. Essa área que eu estou marcando vermelha aqui assim, ó. Pode ser chamada como uma zona da sombra mais pesada, tá? É onde está a sombra que está mais concentrada aqui no meio. Essa zona que está com a luz seria o meio termo entre a sombra pesada e a luz forte nós temos uma sombra intermediária aqui que é um pouco mais fraca, né? Então seria a mistura dos dois. Vou deixar então anotado aqui assim, ó. Desse jeito. E do lado de cá também, pessoal. Nós temos aqui essa região aqui, né? Aqui assim. Então, notem como a região da luz ela está batendo aqui em cima tudo aqui desse jeito deixando bem forte aqui assim. Aí o vermelho nós temos a região mais pesada desse jeito e a região aqui embaixo essa que está faltando aqui assim eu vou pintar de azul. O que que refere-se a essa região azul aqui embaixo, pessoal? Isso aqui é o que a gente chama de luz de oclusão. A luz de oclusão é aquela noção de que a luz ela vem bate aqui na mesa aqui assim e volta é refletir de volta aqui atrás, ó. Então ela reflete embaixo. Seria a luz do ambiente que a gente chama aqui assim, né? Então vê como que nós temos basicamente aí três zonas principais tem a luz tem o meio termo a luz pesada. Essa aqui depende do ambiente que você está usando a quantidade de luz que você é exposto e também o tipo de material você vai ter essa região da luz oclusão aqui embaixo, tá? Nem tudo tem isso, né? Porque nós temos que pensar que existe aí materiais diferentes tem pedra tem cobre tem vidro então algumas regiões não vão ter esse reflexo de volta, tá bom? Bom, enfim vou fazer um exemplo aqui embaixo aqui assim, ó como seria uma luz dessa, né? Aqui nós temos a esfera aqui assim, né? Então a sombra dela viria do tipo uma luz intermediária assim, fraquinha aí aqui nós temos uma sombra bem mais forte aqui assim e ela volta a ficar clarinha ali assim encaixada em cima e como é que eu sei a direção que vai ficar essa sombra aqui por que ela está fazendo esse circular aqui não triangular ou talvez porque não era quadrado aqui assim porque ela é uma esfera, né? e eu vou explicar daqui a pouquinho como que a gente chega nesse conceito de sombreado nesse format, tá? Mas primeiro antes de a gente vir pra cá vamos falar sobre os outros formatos também aqui nós temos aqui um quadrado vamos pensar num piso, né? um piso aqui da sua casa por exemplo se a gente observa aqui é reto, né? então se for bater uma luz aqui de cima assim vai ter um sombradinho muito de leve aqui assim, né? não vai mudar muita coisa ele continua brilhando, né? agora se nós temos uma região aqui que é um cubo e a luz está vindo aqui nós vamos ter a sombra bem mais pesada do lado de cá talvez um pouquinho não tão pesado aqui assim mesmo estando na sombra a gente tem que pensar que tem uma região que está mais na sombra do que a outra e aqui em cima estaria assim, né? então você vê como tem diferença, né? a sombra projetada viria mais ou menos pra lá e isso aqui a gente vai conversar numa outra aula, né? aqui assim mais ou menos, né? então existem diferenças mas vocês podem perceber como que planos tem sombras diferentes esse é tudo branco esse é médio esse é escuro você não vai ter muita diferença assim de degradê aqui assim talvez tenha um pouquinho aqui na parte de baixo, tá? mas não é nada significante igual a essa esfera que a gente fez, tá? lembre-se então diferença reto circular tá? avançando aqui quando a gente fala sobre esse triângulo aqui o triângulo da mesma maneira que a gente falou aqui desse quadrado ele seria chapado se ele fosse apenas um desenho no chão agora se a gente for pensar num cone aqui mesmo esse triângulo aqui assim se a gente fosse bater uma luz vinda aqui ó esse cone poderia ter uma sombra assim ó até a metade mais ou menos assim em degradê né mas por quê? por que você fez isso aqui? ah, você já viu aquelas tipo aquelas ampulhetas né que vem caindo areia que assim ó um montinho de areia que fez ali né ó lá vamos fazer isso de baixo aqui também se aqui é um cone nós vamos visualizar a luz vindo daqui e vamos dividir no meio aqui mais ou menos né e aí a gente vem colocando aqui o nosso sombreado até chegar do lado de lá começou escuro foi pro claro e etc então vocês viram como já confere aí um efeito de 3D né que isso ajuda bastante e o último caso que nós temos aqui é o cilindro né o cilindro que a gente usa bastante especialmente na anatomia né anatomia humana que a gente vai usar daqui nas próximas aulas quando a gente observa assim o quadrado de lado na verdade isso aqui não é um quadrado é um cilindro mas observem comigo de lado ele tá assim agora eu vou começar a virar ele ó ele tá começando a olhar ele um pouco de lado ficou assim um pouco mais de cima ficou assim um pouco mais de cima ficou assim e de cima completamente ficou assim olha a evolução até chegar lá então isso que nós estamos vendo aqui é isso aqui então por que dizer que aqui vai ter um sombreado desse jeito e aqui não teria claro que teria então a gente vai sombrear ele do mesmo jeito que nem a gente fez no cone ali do outro lado né tá vendo a diferença então aqui vai ser o sombreado do mesmo jeito a gente sombreia pro lado de cá sombreia esse aqui todos eles deixando o topo né aceso o topo iluminado olha lá aí tem a evolução então esse aqui vamos deixar o espaço da luz de oclusão aqui atrás tá vendo do lado de cá se a luz tá vindo de cá e a gente sabe que a sombra vai estar aqui a luz ela vai vir bater refletir de volta e vai iluminar um pouquinho o lado de cá que nem uma latinha de refrigerante por exemplo feito de cromo então aqui vai ter um sombreado forte vamos pesar com calma aqui a mão pra não exagerar até chegar o degradê no meio mais ou menos aí você para é lógico isso aqui é um tipo de sombreado muito básico eu tô pensando no degradê mais simples possível se essa luz tivesse vindo lá de trás lá atrás ali ó aqui estaria tudo escuro aí não teria nada nada pra poder colocar e se eu fosse por exemplo pensar que isso aqui é um copo né pensar num copo assim né desse jeito já que a luz está vindo daqui desse lado então aqui é onde tá tudo sombra do lado de dentro na verdade e aqui tá iluminado porque a luz tá vindo daqui aqui ilumina então do lado de dentro seria o oposto olha lá desse jeito né e joga a sombra naquela direção só pra sombrear aqui assim tá joia? então a noção geral que a gente tem sobre formas geométricas tem que ser lembrada dos pontos principais quando nós temos regiões chapadas não existe muito desenvolvimento de luz e sombra é basicamente uma cor só com poucas diferenças de sombra nas extremidades quando nós temos regiões que são circulares nós temos toda uma gama de sombras diferentes que podem ser desenvolvidas pra poder chegar no resultado igual a esse tá bom? vamos ver então pra poder finalizar aqui né aplicar isso num desenho de verdade como que a gente aplicaria isso num conceito geral vamos aplicar agora todos esses conceitos que a gente viu até agora aplicando num desenho de verdade vamos pegar por exemplo o desenho de um braço numa pessoa né então nós temos as formas geométricas que a gente viu até agora temos o cilindro nós temos a esfera nós temos um quadrado então a gente pode colocar um pouquinho de cada um pra poder fazer uma forma grandona e sombrear tudo a partir de um mesmo ponto de luz né então como que a sombra se comporta no geral tem algumas regrinhas também que a gente tem que observar em relação a quem tá mais perto da luz e quem tá mais longe também então vamos ver tchau tchau E aí Eu vou apenas simplificar algumas regiões aqui assim para ficar mais fácil de vocês verem. Mas vamos lá. Vamos pensar que nós temos aqui o ombro, né? Vamos pensar que ele é uma forma geométrica. Mais ou menos aqui assim, né? Desse jeito. Aí nós temos a região do bíceps, aqui assim. Temos aqui o braque radial que vem para o lado de cá. E nós temos aqui assim a parte do tríceps que vem para trás, aqui assim. E nós temos os outros músculos aqui assim, os tensores que vem para o lado de cá até prender do lado de lá para colocar na mão. Aqui assim, tá? Quando a gente observa o formato principal aqui desse objeto, isso aqui é um desenho feito bem rápido, né? Então a gente, vocês me perdoem se tiver alguma incoerência em relação à proporção, mas vamos lá. Nós temos algumas formas que nós vamos primeiro avaliar para poder colocar aqui do lado, ó. Quais são, né? Falando do braço, só que assim, ó. Nós temos aqui em cima, temos a região do ombro, que é uma região circular. Uma esfera, basicamente assim. Uma elipse, né? Vamos dizer. No meio, nós temos aqui a região do braquial, aqui assim, que é outra elipse. Aqui em cima, nós temos a região inicial do tríceps, aqui da cabeça longa, que é aqui em cima. E aqui, a lateral, nós temos um quadrado desse jeito. Bom, aqui do meio, aqui assim, nós vamos ter o músculo lateral, aqui assim, né? Que é do braque radial, que ele vai sair para conectar o braço em si. E aqui atrás, nós vamos ter, basicamente, um cilindro grandão, aqui assim, né? Desse jeito que vai ligar, depois, na mão lá embaixo, que é a mão, nós falamos daquela outra vez, que é basicamente um quadrado, né? Bom, as formas principais estão aqui. Então, vocês vão observar, né, como que a gente vai posicionar aqui o sombreado. Vamos dizer que a luz esteja vindo daqui, para mudar um pouquinho, né? Em relação à outra vez que a gente fez. A luz, ela está vindo aqui. Vamos pensar cada um deles, individualmente, tá, pessoal? Ó, a luz está vindo aqui. Não é porque eu digo que a luz está vindo daqui, que ela está vindo só daqui. Isso aqui não é uma lanterna. Pensa na luz do dia. A luz do dia, ela vem nessa direção, mas só que ela vem daqui. Ela vem daqui. Ela vem daqui. Isso é uma coisa que muita gente confunde na hora de desenhar. Sombreado. Eles falam que, ah, ok, a luz está vindo de um ponto só, aí foca só aqui, como se fosse uma lanterna. Mas não é aqui, pessoal. A luz está vindo tudo aqui, ó. Né? Então, vem a iluminação daqui, 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 desse lado aqui, assim. Tudo aqui, ó. Então, vamos falar cada um deles individualmente. Aqui nós temos uma esfera. Lembrando aquele ponto que eu falei para vocês, né? Já que nós temos uma esfera, vamos pensar aqui. A luz está vindo, ó, batendo aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Né? Vamos expandir esse ponto, ó. Como se fosse uma espiral, assim, ó. Espiral, espiral. Até um tanto que eu acho que é o suficiente. De sombra, para poder aparecer. Ah, mas como é que você chegou nessa decisão, Maurício? Como é que você soube que é essa quantidade aqui, assim? Ah, na verdade, eu estou chutando, tá? É um desenho, como nós estamos trabalhando com desenho criativo, eu estou chutando, pessoal. Eu acho que é o suficiente aqui. Dependendo se fosse mais luz, por exemplo, eu acho que teria um pouco menos de sombra. E se fosse menos luz, essa região aqui, assim, seria mais sombra, né? Logicamente. Então, veja como que eu cresci uma espiral aqui, ó, seguindo o formato desta esfera, né? Do mesmo jeito que se a gente tivesse aqui, ó, vou falar aqui assim, ó. Se a gente tivesse aqui uma região que fosse uma ameba, aqui assim, né? Desse jeito. E a luz estivesse vindo aqui assim, estivesse batendo aqui, ó. Eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia observar aqui o formato geral dele, ó. Eu ia tentar mais ou menos, ó, crescer esse desenho, que é a cópia, né? Pra encaixar na forma final. Assim, ó. Uma vez que eu tenho todo esse desenho aqui assim, com essas camadas, eu posso escolher qual dela que eu quero. E vim só colocando aqui, ó. Então, vocês vejam que a forma que você está trabalhando é o que vai ditar a forma da sua sombra também. Basta que você aumente ou diminua versões menores desta mesma forma, pra poder depois encaixar na sombra que você quer, né? Então, ó, tem um pouquinho aqui, ó. Por causa que encaixou. Ah, tem um pouquinho ali, ó. Ah, tem um pouquinho aqui também. Entenderam? Né? Então, voltando aqui, ó. Nós temos essa parte de cima que a gente viu, que é o ombro. Aqui na sequência, nós temos aqui o bíceps. O bíceps, ele também aqui é uma elipse que a gente pode assombrar do mesmo jeito, né? O ponto inicial bateu aqui, ó, nesse pontinho aqui. Esticou pros outros. Aqui assim, assombrou até aqui. Não precisa avançar muito aqui, porque essa região e essa estão bem próximas, né? Aqui a parte do braquial, ela é outra elipse também. A gente vai, basicamente, fazer só um pouquinho, né? Não tem muito o que fazer, mas nesse espaço tem um buraco grande aqui, ó. Nessa conexão que nós fazemos aqui, assim, do braque radial com o tríceps esticado aqui, ó. Agora, vamos começar a observar que a luz tá vindo aqui, então toda essa região aqui tá batendo mais luz do que aqui. Aqui não tá batendo tanta luz assim. Então, a gente permite colocar muito mais luz aqui do que lá. Então, o mesmo efeito se aplica. Legal, vamos colocar aqui assim a bolinha aqui, expandiu. Só que ao invés de colocar uma fitinha aqui, ó, no final, que nem eu tô fazendo com os outros, eu vou expandir bem mais essa sombra. Eu vou colocar mais aqui, ó. Assim, tá? E veja que eu não tô me preocupando com sombra projetada por enquanto. Essa forma projeta sombra, né? Não, não, nada disso por enquanto, tá? Eu tô só falando só as sombras principais. Agora, aqui na lateral, aqui nós temos a região do tríceps aqui, que nada mais é do que um retângulo aqui, que conecta aqui embaixo no cotovelo, né? Já que isso aqui é uma região retangular, toda essa região que está longe da luz vai ser preta. Lembra daquela noção que a gente falou lá atrás do quadrado, né? Nós temos facetas, né? Então, é diferente. Agora, essa região toda aqui vai ser basicamente no escuro, porque está na sombra. Aí, aqui nós passamos pra parte daqui do braquial. O braquial, ele é um cone, basicamente, que sai daqui de dentro aqui, ó. Da conexão entre tríceps, né? E braquial desse jeito, ele sai daqui de dentro. E ele vai fazer um sombreado parecido com aquele cone que a gente conversou. Ali, ó. Daquele jeito. Se eu fosse continuar o degradê do meu cone, ele iria vir pra cá o degradê, mas não vai precisar. E aqui embaixo nós temos um formato bem simples. Vamos falar que é um cilindro aqui, tá? Na verdade, não é um cilindro, né? Ele é uma forma com vários tensores e flexores aí. Mas, no geral, né? A gente pode sombrear desse jeito, assim, ó. Veja como que a sombra está do lado oposto, desse mesmo jeito. Então, aqui, a gente pode posicionar aqui mais ou menos e vir sombreando. Desse jeito. E aí, a mão aqui na frente. A mão aqui, ele é basicamente um quadrado, né? Nós também conversamos sobre isso na aula passada. Temos, assim, esse leve retângulo. Não chega nem a ser um quadrado, é um retângulo. E vem aqui, assim. Desse jeito. Então, ele vai sombrear desse jeito. Muito bem. É isso aí. Agora, nós podemos fechar aqui, inclusive, na sua aula, colocando o sombreado desse jeito aqui, assim, nesse braço aqui. Então, eu vou trocar aqui o material. Vou usar aqui, assim, um lápis. Pastel, né? Sombrear aqui bem rapidinho, só pra vocês verem como seria um sombreado baseado na mesma coisa. Só que vocês podem ver como que eu tô colocando um pouco mais de sombra em algumas regiões do que outras. Então, é isso, pessoal. Porque agora, por ser um lápis pastel, né? A gente pode agora vir sombreando aqui, assim, por cima. Então, eu só queria fechar essa aula com vocês explicando sobre isso, né? A tarefa de vocês aí, o treino de vocês, vai ser justamente isso, né? Vamos praticar aí cada forma geométrica do que foi conversado. E vamos tentar sombrear cada uma delas individualmente. Vocês vão pensar em pontos de luz diferentes. A luz vai vir da esquerda, a luz vai vir da direita. Vocês vão colocando aí onde vocês acham que seja aí o apropriado, né? Aí vocês avaliem o resultado no final, se fica um sombreado de acordo, tá bom? Fechando aqui assim, ó. Beleza. Vocês podem observar que, assim, se a gente pensar em forma geométrica básica, se a gente pensar em quadrado, em cone, em cilindro, fica tudo mais fácil de fazer. É mais simples você visualizar o formato de um corpo humano, por exemplo, em forma geométrica. Você não precisa pensar num bloco só. Vixe, como é que eu vou sombrear a pose daquele cara fazendo a pose assim? Não, calma, calma. Você não vai sombrear de uma vez só. Você vai quebrar aquele corpo inteiro em formas menores. Pensa em cada bloquinho individualmente e sombreia cada um separadamente. Nas próximas aulas de sombreado, a gente vai ver um pouco sobre sombra para o retado. Como é que você vai poder aplicar um pouco de sombra em cima desses outros objetos e como é que eles se comportam, né? Como que a sombra pode influenciar os objetos que estão mais distantes, quais estão mais perto, etc. Tá bom? Então, continuem praticando as suas formas geométricas aí. Continuem fazendo formem, né? Blocos maiores em relação àquela perspectiva que eu conversei com vocês na última aula. Juntem triângulo, rampas, quadrados, cilindros. Façam umas formações assim e tentem sombrear num bloco só, como se fosse uma imagem só. Um exercício que eu gosto muito de fazer, inclusive que eu faço bastante, eu faço até hoje, assim. Eu, pelo menos, assim, umas três vezes por semana eu faço. É sentar para poder pegar uma revista e tentar esboçar poses de pessoas com formas geométricas. Desse mesmo jeito que eu fiz agora há pouco aqui, assim. Então, você vai transformar aquela pessoa num boneco. Faz ela com um boneco com formas geométricas bem básicas. Claro, mantendo a proporção e a linha do gesto. Porque isso aqui é importante, uma coisa que a gente vai conversar também nas próximas aulas também. Como que você vai dar dinamismo nas suas figuras, tá bom? Então, é isso. Por enquanto, é só em relação ao início do sombrilhado a isso. Mas na próxima aula, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre anatomia. Para poder fechar o desenho de mão, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. Não esquece aí de compartilhar com os amigos de vocês, né, tal. Porque esse tipo de conhecimento é uma coisa que deveria ser mais divulgada, né. Infelizmente, não tem muitos canais aí que falam sobre isso no Facebook, especialmente. Então, vamos ajudar aí na divulgação para que mais pessoas fiquem sabendo desse tipo de conteúdo, tá bom? Obrigado pela atenção de sempre aí e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho